Boa! Me ajuda aqui, vai! Posso te ajudar em alguma coisa? Paco! Você também com essa história de Paco? Não. Você é o Paco. Não pode existir duas pessoas tão parecidas. Você é o Paco. É só, você não é a primeira pessoa que vem com essa história de que eu sou parecido com esse Paco aí. Meu Deus do céu! Isso não pode ser possível. Ô Paco. O que você tá fazendo, Paco? Tá querendo o quê? Eu é que te pergunto, moço. Você vem aqui, invade a minha casa e diz esse monte de besteira e eu é que tenho que me explicar. Olha, por favor. Agora que você já viu que eu não sou esse Paco, pode ir embora. Será que você não é o Paco mesmo? Olha, pode ser fácil enganar todo mundo, mas a mim não. Eu fui sua noiva. Eu fui noiva do Paco há anos. Eu conheci o Paco muito bem. E por que o Paco ia fingir que tá morto e continuar viva? Não sei. Pra se vingar. Pra se vingar? De quem? De você? É por isso que você tá tão assustada. O que você fez com o Paco, moço? Não é da sua conta. Não, mas se eu sou o Paco e você tem certeza de que eu sou esse Paco, é da minha conta, sim. Quem é você, afinal, hein? Quem é você? Olha, eu não sei o que você aprontou contra esse seu Paco. Mas pelo seu horror, deve ter sido uma coisa muito feia. Não é horror, não. Puxa... Não é que... Foram tantos anos, assim, acreditando que... que o homem que eu amava tanto morreu. Aí, de repente, eu vejo você. Como é que você chegou até mim? Não, foi exatamente como você disse. Várias pessoas falaram que você era muito parecido com o Paco. Eu fiquei intrigada. Eu quis te conhecer. Raí, desce daí, por favor. Eu quero conversar com você, Raí. Não tenho nada pra falar com você, Afonso. Você mente pras pessoas. Você não gosta da minha mãe. Vai embora daqui. Eu não quero nada com você. Não, Raí, você não entende. Eu gosto de você. Eu quero dar uma vida melhor pra você. Não é que eu não goste da sua mãe, mas... Ela quer afastar você de mim. Ninguém pode dar nada melhor pra mim que a minha mãe. E ela nunca quis me afastar de você. Pelo contrário, ela sempre gostou que a gente fosse amigo. Você não entende nada mesmo, né, Afonso? Vai embora daqui. Não quero nada com você. Raí... Vai embora daqui. Só pode ter sido ela, Felipe. Você mesmo não disse que mais ninguém sabia daquele apartamento? Não, a minha mãe nunca ia fazer uma coisa dessas, preta. Mãe... Cadê o Raí? Na casa do doutor Afonso. Mãe, como é que você teve coragem de fazer uma coisa dessa com a gente, mãe? Poxa, mãe, eu confio em você. Ele te obrigou, não foi, Laura? Te ameaçou com o que me disse? Ele ia acabar com a nossa família. Acabar com o Felipe. Que decepção, Laura. Há mais de 30 anos vivendo ao lado de uma mulher e nunca imaginei que eu fosse tão fraca e covarde. Preta, por favor, me perdoa. Eu sinto muito, Laura. Me perdoa. Eu sinto muito, mas não vai dar pra te perdoar, não. Você tirou o meu filho de mim. Você viu que a gente tinha conseguido trazer ele de volta e você foi testemunha do quanto eu tava feliz. Você me traiu. Mãe... Desculpa, Felipe. Desculpa, olha... A gente vai conseguir resolver isso juntos. Ouve, Felipe. Bom, agora que você já sabe que eu não sou esse seu noivo que morreu, você pode ir embora, né, moça? Peraí. Por quê? Por que você quer que eu vá embora assim? Conversa comigo, Apollo. Apollo, né? Fala comigo, conversa comigo. O que será que a gente poderia conversar? Não pode ser. Não pode ser coincidência, não. Isso não é um mero acaso. Cheiro. Nossa, tem o mesmo cheiro dele. Ele também não usava perfume. Não, não. Todo homem tem um cheiro parecido, moça. Não, não. Olha aqui. Todo homem, não. Eu vivi com esse homem há anos. Eu conheço cada polegada do corpo dele. Os dentes são iguais. Pessoal, é melhor você ir embora. Meu namorado deve estar para chegar. Que... Que namorada? Namorada é essa? Agora sou eu que te digo. Não é da sua conta. Vai embora daqui, moça. Eu não sou esse Paco. Você não vai conseguir nada comigo. Eu não sei.